E aí Você viu aquele lá da Indonésia que entrou com droga, os dois? Não pode, já sabia, foi, tentou, ia ficar milionário lá né, se conseguisse Mas o risco era alto, apagou Viggo agora, você acha que o outro vai? Subindo Nunca mais bicho, acabou, cessou Acabou, não tem mais Ali é pesada Peraí, peraí Peguei esquerda ali, na rotatória Pra lá, pra lá É, vai Peraí, tem carro Por que? Você mora onde? Ah, pra cá Ah, tá É que a gente vai pra cá Bom, o senhor, você fica aí Quem vai com você ouvir? Deixa eu ver se os caras vão... Tá tudo junto ou não Tá lá embaixo Não Tá bom